Fala meu povo galerístico, estou aqui na rádio, olha só que horas são, são dez e quinze da noite do dia, como você vai focar aqui? Toca filho, do dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte, está tocando aqui o programa Love Night, acabou o meu programa, já fiz o que eu tinha que fazer, mas, mas, olha isso, queridos, está chovendo, deixa eu ver se eu consegui ali sem me molhar, vou mostrar para vocês, o guarda imóvel está lá, está para ver ou não? Está para ver, eu não quero, eu não posso me molhar, eu preciso ir embora, mas pelo menos hoje eu não vou sair daqui duas horas da madrugada, olha isso, É, hoje eu não vou sair duas horas da madrugada aqui, é gostoso ver a chuva, olha, eu estou molhando, opa, deixa eu sumir daqui, ai meu Deus do céu, viu? Mas daqui a pouco eu volto já dentro do carro, quem sabe, e partindo, não gosto muito de dirigir na chuva não, mas dentro da cidade é mais cegado, é ruim se for pegar estrada, Mas vamos que vamos, é nóis, oitenta e sete FM, paixão sem limites, vou esperar um pouco aqui e vou partir, até mais no carro, ok? 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 Bom, o que que dá para eu fazer? Eu vou ali no carro correndo, ai eu peguei a chave errada, ai caramba, ué, cadê a chave do negócio? Está aqui, eu vou lá correndo, né, pegar uma sombrinha, porque eu deixei meu guarda chuvão com a minha mulher, e vou tentar abrir sem me molhar, Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo, ai, eu acho que dá, hein, não, não dá não, dá, dá, vou passar nesse, opa, ai caramba, Ih, a porta é longe, hein, vamos ver se vai dar certo aqui sem eu me molhar muito, acho que vai dar certo sim, carro, querido, ai, quem disse que eu vou entergar a perna aqui? O negócio é harto ali, olha, está molhando, pera, calma, filho, pode molhar o celular não, hein, já me molhei, hein, ai meu Deus do céu, abre, filho, abre, filho, e entra agora, querido, consegui entrar, ai meu Deus, cadê a sombrinha agora? Vamos ver se eu acho, né, ai, sombrinha, opa, acende aí, filho, ué, ai, eu não acredito nisso, vocês não vão acreditar, eu deixei a sombrinha lá no SEAC, que eu fui para lá de manhã, fui para lá de manhã, estava chovendo, vocês viram, que eu rodei a sombrinha na, 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 no, no, no para-brisa do carro, e fui lá para dentro, e eu deixei a sombrinha lá, embora que, ah, eu trouxe a chave, eu vou encostar mais aqui, ó, é, eu vou encostar, ai, eu tenho umas ideias, eu tenho umas ideias, olha só a minha ideia, ficou indo, hein, bom, eu estou aqui dentro do carro, vocês não vão conseguir ver, mas ali, ó, deixa eu ver, não vai dar para ver, né, não vai dar para ver, ali, ali, ali no, na, na beirada do, do, do negócio, a teia vem mais para cá, ah, eu estou marcando, peraí, mas eu estou marcando grande, né, é só eu pegar o carro, parar debaixo da casinha, ali não chove, e depois nós pegamos as coisas e vamos embora, tá certo? Ah, tá certo, então, aí vamos embora, fazer esse negócio aí, vamos que vamos, ok, 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 ah, eu tive uma grande ideia, eu tive uma ideia, eu tenho tutano, eu tenho tutano, querido, vamos coisar com o banco para trás, lalalala, agora nós vem aqui, vamos ver se vai dar certo o meu plano, hein, eu tenho com os planos meio furados, mas tudo bem, eu não vou ficar aqui não hoje, hoje deu, hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje não, cadê o amigo limpador de para-brisa? Eu tenho que ficar esperto, tem uns postes aqui, tem uns postes que seguram os negócios aqui, não posso coisar o carro e coisar com o negócio, tá certo? Vou dar uma volta do lado de lá daquele postinho, que aquele postinho é do mal, hein, pensa no postinho do mal, aí chegar em casa eu vou ter que ficar do lado de fora, esperando alguém abrir o portão para mim, e depois, olha gente, como que eu sou meio burrão, hein, eu sou meio bobão mesmo, hein, olha lá, é nóis filhote, querido, Agora, vamos na saga buscar as coisas, e... peraí, desengato, vou deixar que a luz acessa, eu só vou pegar as coisas e já volto, eu ia falar, parou de chover, mãe, também estou debaixo da cobertura, então eu vou lá pegar as coisas e já volto para nós ir embora, tá certo? Tá certo? Então tá certo, vai nóis, essa é uma verdadeira saga, toda vez que chove eu tenho alguma coisa para falar para vocês, Então eu vou lá pegar a minha bolsa e nós vamos embora, ok? 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 Deixa o like se você está gostando da aventura, hein, daqui para lá vai ser sossegado, mas tem que ver a hora que eu chegar em casa, né? Minha mulher abriu o bordão na minha e tá beleza, tá beleza? Então tá beleza, olha que da hora, eu vou parar ali, ó, vou parar bem ali, ó, quer ver? Ih, parou de chover, ah, não parou não, vou parar aqui, ó, vai ficar chovendo no vidro. Vou até parar de coisar aqui, para vocês verem a água coisando aí, tá? Enquanto eu vou lá, ok? Cortar meu moiar aqui, não vou moiar, não. Ih, eu vou moiar, não vai dar certo o meu plano de ficar coisando. Se eu sair daqui onde eu parei, eu vou moiar, então tem que ficar mais para trás. Bom, eu estou aqui dentro do carro, vocês não vão conseguir ver, mas ali, ó, deixa eu ver, não vai dar para ver, né? Não vai dar para ver. Ali, ali na beirada do negócio, a teia vem mais para cá. Ah, eu estou marcando, peraí. Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Coitado que eu vou ter que coisar o guarda, né? Ele vai ter que sair na chuva lá para abrir o guardão, hein? Eu podia ter ligado para ele, né? Falar, ó, já estou indo, já agiliza aí, mas deixa quieto, não vai precisar, não. É, ó, falar para vocês o negócio, ó, deixa um like nesse vídeo aí, que essa minha aventurinha pequena aí já merece um like, hein? Merece um like e um comentário legal aí para vocês coisarem. Vou pedir para comentar, para compartilhar meus vídeos, não que ninguém compartilha meus vídeos. Para compartilhar um vídeo desse, para quê, né? Mas é isso aí. Hoje, deixa eu ver, quantos vídeos eu fiz hoje, hein? Então, hoje eu fiz dois vídeos só, né? Dois? Dois vídeos? Deixa eu ver. É, eu fiz um vídeo na hora que eu estava indo, é verdade. Eu falei no Instagram, quem segue eu no Instagram lá, deixa eu, vixe, eu vou ter que ligar esse barulhinho aqui. Ó, tá vendo? Você não enxerga as coisas quando está coisado. Aquele gás aqui para poder... E aí, vocês não vão escutar eu, né? Não dá certo isso aqui, não, hein? Tudo bem, vai. Ah, aqui dá. Eu acho que não vai dar certo. Vai? Ah, ele é esperto, ele já deixou tudo no jeito. Eu nem vou parar, porque está chovendo, né? O Jefferson, o Jefferson é ágil. O Jefferson agiliza grandão. Bom, é o seguinte, pessoal. Hoje de manhã, eu fiz um vídeo, mas vai ficar assim mesmo esse barulhão? Vai. Mas você vai conseguir escutar eu falar bem alto. Eu vou gritar dentro do carro, mas não vai ser necessário. Eu, né? Fiz um vídeo e tal, liguei o celular, parei no sinal, liguei o celular, fiz o vídeo. Vocês viram o vídeo aí que eu acho que eu já postei já. Eu postei ele durante o dia. É porque senão ia ficar um vídeo muito passado e ia pobre. Dá certo agora, querido. Aí, né? Fiz o vídeo. Aí, antes de eu terminar o vídeo, ligaram para mim no WhatsApp. Aí, eu atendi, como sempre, para de tocar, né? Aí, já limpou ele, já. Eu vou parar com essa barulheira aqui, que eu não estou gostando, não. Aí, como ligaram para mim no WhatsApp, o vídeo parou de tocar, o vídeo parou de gravar. Tá bom. Não está chovendo tanto assim, mas não. Aí, o que eu fiz? Apertei lá para ligar de novo, para me falar para vocês que tinham ligado, que eu estava terminando o vídeo e beleza. Aí, fui, fechou o portão. Aí, vocês viram que eu vou colocar aí o vídeo. Um pedacinho que eu entro lá do lado de dois carros. É que a menina, não é que ela esqueceu. Ela disse que não estava conseguindo desligar o farol do carro dela. Ficou ligado. Vou tirar o farol alto aqui, que eu coloquei o farol alto na hora que eu estava lá atrás. Esqueci de desligar. E aí, eu fui ver. Fui, fechei o portão, tranquei. Voltei com a sombrinha, fiz uma graça na frente do carro. Peguei minha mochila. E? O que eu fiz? Fui trabalhar. Aí, a hora que eu estou lá, né? Falei, caramba. Eu tenho que pegar o vídeo que eu gravei para eu não poder editar ele na hora do almoço e colocar depois para deixar no canal já programado, né? Vocês sabem que vocês têm que ir. Vocês não podem falar um negócio para vocês. Eu acho que vocês não sabem. E olha o grau. Também não tem ninguém colado em mim. E o problema de andar colado é isso, está vendo? Tem um cone caído ali. Eu tive que desviar dele. E o carro, se estiver colado, já dá problema. Eu aprendi que se você tem um vídeo, você fez o vídeo, você não pode acabar de editar o seu vídeo e já postar no canal, deixar ele público. Você faz o vídeo, você edita o vídeo. Vou dar seta para desviar do ônibus. Vem um carro ali, mas está tudo bem. Você edita o seu vídeo, vai dar tempo. Eu estou embalado. Não dá para parar, não. Agora eu paro. Aí você edita o seu vídeo e você tem que deixar ele com tudo. Você põe as tags, põe os nomes, põe os negócios, tudo. Tela final, card. Você tem que deixar ele pelo menos não listado por duas horas. Aí depois você coloca. Se você colocar ele já, depois que você edita, coloca, sobe, já, põe. Não dá tempo do algoritmo do YouTube indexar umas paradas que tem lá, uns negócios que ele faz para ler o seu vídeo, saber o que acontece. Se ele for entregar para alguém, ele entregar o seu vídeo. Entendeu? Então é por isso que você não pode, assim que edita, subir o seu vídeo. E assim que subir o seu vídeo para o YouTube, já deixar ele público e querer que vai um monte de gente assistir. Não é bem assim. Você fazendo do jeito certinho já demora um pouquinho. Mas é desse jeito. Aí fui eu, falei, eu tenho que pegar o vídeo, né? Pegar o vídeo no celular para editar. Mas cadê meu celular? Não, eu não esqueci meu celular em casa. Meu celular eu trouxe. Aí eu me lembrei que da última visão que eu tive do celular, foi ele aí, onde está esse agora filmando para vocês. Aí eu falei, eu deixei o celular no carro. E por incrível que pareça, o celular estava filmando. Como meu celular tem 128 GB de memória interna, ele estava filmando. Eu cheguei lá, estava marcado 1 hora e 42 minutos. Ele estava filmando. Durante 1 hora e 42 minutos ele ficou filmando. Olha que lerdeza. Mas por que esse carro está lerdo desse jeito? Eu não preciso correr, coisar muito. Mas anda em uma velocidade consideravelmente normal, né filho? Olha lá. Está embaixo. O cara quer entrar, tem que parar. Eu quero sair, não dá porque tem um passando do meu lado. Aí fui lá, meu celular estava até quente. De tanto... Porque estava ligado, gravando, né? 1 hora e 42 minutos. Aí peguei, recortei o pedaço. Eu não desliguei, eu não coisei ele. Eu deixei ele lá. Aí fiquei olhando lá. Ele estava filmando. Vamos ver se vai passar no sinal vermelho, seu Zeruela. Não vai, não. Voyei lá. Fiquei olhando, assistindo uns pedaços. Choveu, parou. Passava uma pessoa, passava outra. Passava uma moto, passava um carro. Ficou desse jeito. Então, gente. Foi isso que aconteceu comigo hoje nessa aventura. Eu esperando para sair da chuva. Contei para vocês a história do meu celular. Liberei a memória, né? Que eu tirei o vídeo de dentro. E deu tudo certo. No final, deu tudo certo. E eu estou só vendo que quando eu tiver uma câmera, essas câmera action coisa aí, se eu vou conseguir fazer um vídeo na chuva. Porque eu nunca vi nenhum motovlog fazendo, mesmo com essas câmeras aí, fazendo vídeo na chuva. É que os caras pegam a câmera também e saem fazendo, eles fazem o buraco, né? Eles fazem o buraco na caixinha para poder colocar o microfone. Só que dá para vocês fazerem o buraco na caixinha e vedar a caixinha, né? Veda, meu. Veda o buraco certinho com o fio já colocado lá e já era. Mas acho que não sei. Talvez não dá, né? Mas enfim. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Ó, o cara deu certo. Eu já estou no meio do carro dele. Agora não dá, filho. Pega para o de trás aí, ó. Eu estou... Eu estou coisado. Olha o outro. Vai virar? Eu também vou, hein? Não, não vou não. Eu vou reto. É bom que esse carro branco sai da minha frente, que é muito lerdo. Ô, lerdão! Seu tartaruga do caramba. E o outro fica buzinando atrás de mim. Tá bem que é eu que estou atrasado, caçamba. Não é eu que estou com a lerdeza. É, hoje é meu dia mesmo. E aí, Escort? E aí, Escort? Nossa, não tem ninguém na frente do Escort. Olha a vagareza. Eu estou a 40 por hora atrás do Escort. Um Escort anda mais de 40 por hora, não anda? Eu acho que anda sim, hein, Escort, querido? Agora fechou. Agora não adianta mais. E o Durga não dá para me desviar dele e ir embora, porque tem dois aqui do meu lado. Tem um Focus e um K. Tem um Focus e um caramba aqui. Bom, o vídeo que eu queria fazer era esse. Aqui do meu outro lado tem um cadete. Estamos na quadra das quatro farmácias. A quadra onde ninguém fica doente. Olha o Escort fazendo cagada. Ah, não. Tá certo. Olha o motoqueiro. Então, os motoqueiros agora que estão indo com ajudante, né? Para entregar. Geralmente os caras estão indo com as mulheres. É. Mas então, gente, eu vou fechar o vídeo. Obrigado aí quem ficou até agora. Quem ficou até agora, escreve aí hashtag Escort. Hashtag Escort para eu saber que você chegou até no final do vídeo. Beleza? Ok. 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 Eu vou deixar para vocês aí dois vídeos. Clica num deles aí e assiste. Deixa o like para nós. Se você não assistiu ainda, assiste aí e deixa o like para nós. E se você conhece alguém que gosta do... Se você gosta dos meus vídeos, então, se você conhece alguém que você acha que vai gostar, Compartilha esse vídeo com essa pessoa que você acha que vai gostar, hein? Não compartilha com a pessoa que você acha que não vai gostar. Eu já desanimei com esse Escort aí. Olha lá os outros carros. Olha o carro onde está já. É, casinho, velho. O carro já chegou em Blumenau. E não eu estou aqui atrás do Escort. Só ver passando aqui, ó. Que nem o McQueen quando... Esse carro, pela velocidade que ele diminuiu, ele vai querer virar aqui. É eu que vou virar aqui, hein? Agora que eu vou virar, o Escort saiu rasgando. Ai, meu Deus do céu. Eu sou sortudo demais. Bom, vou fechar esse vídeo que eu acho que eu já falei demais pelo meu tamanho, hein? Tudo bem? Obrigado pela presença. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo no canal do Gore. Ok? 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 Ok?